Então, meus amores, eu estava até agora imaginando, me perguntando se eu gravaria esse vídeo pra vocês ou não. Eu resolvi gravar. O que que acontece? Eu resolvi a encomenda desse bolo, minha cliente queria o bolo sem cobertura. Aí eu perguntei, né, de cake. Porém, não é né de cake. Ela quer só um bolo normal recheado sem a cobertura. Por quê? Ela queria com as frutas em cima, alguma coisa assim, mas a fruta que ela queria era morango. Aí ela falou, ah, meu bolo de abacaxi com decoração de morango não ia ficar legal. Realmente, eu não concordo muito. Se for bolo de abacaxi com decorações com outras frutas, beleza. Agora só com morango. Bom, mas aí ficou a critério dela. Então, ela pediu colocar só umas rosetas em cima que ela viu na internet e queria sim. Então, o que que acontece? Quando as camadas vão ficar amorstas, elas tem que ser o quê? Perfeitas, né? Então, tem que ser assado o quê? Discos separados. Porém, como ela falou que não, que era só um bolo mesmo, não teria que ter dois trabalhos. Porque pra assar discos separados, teria que assar em duas partes. Teria que assar dois discos, depois mais um discos, porque essa forma aqui é 30 centímetros. No meu forno não cabe três, só cabe duas. Então, eu vou montar pra vocês e vou fazer. É só, tipo, um tiratema meu e o de vocês em casa também. Porque, assim, se vai ficar amorstas, não importa se é negro de cake, não é negro de cake, é só um bolo, enfim. Então, vai ficar amorstas, a cobertura tem que ser, as camadas tem que ser perfeitas. E a cobertura é grossa, coisa que ela não queria correr recheio grosso, firme. Aí teria que ser um brigadeiro, um leite, um brigadeiro gourmet que já tem aqui no canal com o abacaxi. Mas ela queria exatamente o bolo que ela já comeu no casamento dela. Então, a gente vai fazer aqui e aí eu mostro pra vocês. O que que eu tomei um cuidado? Eu não aceito isso separado, né? Eu peguei minha massa de seis ovos, dividi, botei duas partes numa vasilha e uma em outra. Aí uma que ficou mais gordinha, né? Que foi que eu coloquei duas partes, eu cortei ao meio. E essa aqui, que é a primeira, não tá cortada ao meio. Eu já usei, tô usando ela assim. Então, eu disse que legal. Aí eu tô molhando com a nossa calda, né? Aí o que eu vou e recheio, eu pensei assim, vou mudar o recheio, tá? O recheio é o mesmo, porém a forma de fazer eu mudei. E aí ele ficou mais durinho, tá vendo? Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Como vai pra geladeira. Aí eu vou dividir isso aqui em duas partes. E vou colocar aqui dentro do nosso bolo. Se é um recheio firme, eu já aprendi, né? Lá no curso. Que a gente pode montar ele na forma, depois vir em algum lugar e vem... Passa a nossa fita aqui. Eu não monto o bolo assim, não. Mas, bom, eu acho que se for pra transportar esse bolo, eu achei interessante a gente já começar a pensar nisso. Então, eu coloquei o recheio aqui. Vou vir com a colher e vou espalhar. Acabei não filmando, né? Mas aí eu coloquei a outra camada. E aí, depois de eu colocar todas as camadas... Ah, gente, outra coisa. Eu não tiro essa camadinha morena de cima, não, tá bom? Mas se você quiser tirar, fique à vontade. Vou molhar de novo. E simplesmente... Ah, gente, outra coisa. Esse tipo de bolo aqui é feito com massa, massa mais estruturada, né? Que não é o caso da nossa massa aqui. Mas como ela falou aqui, eu não achei legal mudar, porque ela falou que queria o bolo igualzinho no tratamento dela, só que sem cobertura. Então, estou fazendo. É... Com a mesma massa. Mas aí, se vocês quiserem um bolo mais estruturado, faça com a massa mais estruturada. E... Aí, o legal aqui, então, é você não molhar muito a pontinha. Molha, mas assim, não como se vai molhar o meio, tá? E, claro, o tempo dele descansa, tem que ser um pouco maior. Agora, simplesmente, eu vou colocar a outra camada de recheio. É um bolão, né? Grandão. Tem tanto tempo que eu não monto um bolo de tucatentinho, na redonda. O povo gosta mais quando é bolo grandão, muita gente, assim, no retangular. Mas, em breve, gente, eu vou parar de fazer bolo assim. Eu vou atender duas, três clientes que eu já tenho. E não vou mais fazer. Vai ser só 30 centímetros. 30 centímetros. 15, 20 e só. Deu. Pronto, agora eu vou espanar. E esse aqui também a gente não precisa filmar, né, gente? Porque não tem segredo nenhum. Bom, aí, assim, a parte que vai aqui em cima, como a gente não vai virar isso, tem que ser a parte mais lisinha do bolo. Aquela parte que ficou no fundo. Que aí, na hora que você for dar o acabamento, vai ficar mais fácil pra você. Ou no... Vou apertar, tá? Vou tirar isso aqui e vou dar uma apertada. Mas é só isso. Só juntar mais aqui pra ficar bem legal. E na hora que a gente tirar, não cair tudo. Tá bom? Então, os amores, aqui tá o nosso bolo, tá? Quando eu tirei o plástico, o acetato, ele grudou só um pouquinho porque eu não passei nada, tá? Aí, feito isso, eu vim com a espátula passando na lateral dele, tá bom? Aí, aqui, gente, eu tenho o chantininho que eu bati e agora eu hidratei. Vou hidratar ele com um pouquinho de leite condensado. Se você não quiser usar o leite condensado, você pode pegar e... um copo com água bem, bem, bem gelada e hidratar com água gelada, tá? Sabe? Hidratar, filha. Não tem segredo, não. É só tirar toda a bolha dele. Tirar todas essas bolhas e vai ficar bem lisinho. Quando você passar assim, ó, e ele ficar lisinho, sem bolha, ainda tá, ó, mas tá quase pronto. Aí é o ponto certo, tá? Eu vou hidratar e já volto o vídeo não ficar longo. Então, como é que vai ter que aparecer o recheio, eu vou escolher um lado que fique mais bonito e não vou começar por ele, tá? Pra o trabalho de bico ficar melhor. Eu acho que eu gostei, deixa eu ver. Eu acho que eu gostei desse lado aqui, ó. Tá vendo? Então, eu não começo com ele. Eu começo um pouquinho distante e vou fazendo. Então, meus amores, esse aqui é o resultado do nosso bolo não naked cake, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na verdade, como eu te falei, não era o intuito de ensinar ninguém aqui, né? Era só dizer esse pedido da minha cliente, que era um bolo naked, não era naked cake, mas era um bolo sem cobertura. Enfim. E aí, ficou assim. Aqui, pessoalmente, tá muito mais bonitinho do que na imagem. E eu aprendi lá no curso, galera, que tá vendo essas pontinhas que dá no chantilly aqui, ó? Bem de leve. No celular tá aparecendo muito mais do que ao vivo. Então, é hidratar mais, tá bom? Hidratar mais e mais e mais. Em breve eu mostro pra vocês alguns truques aqui, por aqui. Beleza? Esse vídeo foi bom pra você, não foi bom? Você olhou do começo ao fim, deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se no canal, porque assim eu venho mais vezes aqui postar vídeos como esse, dúvida, treino. Inclusive, agora final de semana eu tenho um bolo que eu nunca fiz, mas eu tenho certeza que eu vou arrasar. Ai, ai. E então eu vou gravar pra vocês tudo, tá bom? Então, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Ah, gente, olha só, vai lá no Instagram, tá bom? Deixar um comentário nessa foto. Beleza? Ah, eu coloquei glitter também. Coloquei pouco, porque esse bolo, ela queria um bolo super discreto, tá bom? Então tá, beijo e deixa seu like aí. Tchau, tchau.